Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2545 de hoje Quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 Vamos às manchetes Exclusivo BRT tem 270 buracos em 31 quilômetros No caderno de AD Voando para o sucesso Você vai saber a respeito do jovem balarino do Bolshoi Na coluna de Regina Rita, um caderno de AD A Fuga de Aline Você vai saber a respeito da novela Amor a Rita Polícia fecha lixão controlado pelo tráfico E inscrições do Sisu passam de 2 milhões Azul abre disputa por passageiros da Copa Renúncia de Udi a suspende o contrato Mais confronto na Rádio A Oeste Grazi conquista a praia a remo Estas e outras notícias de capa de Udi você vai saber Junto com algumas notícias de site de Outro Chico e com a piadinha do dia Este jornal tem um minuto ameaça agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas o jornal André Amorim Que já está no ar para ver O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, um real e vinte centavos Isso mesmo, um real e vinte centavos E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online é o Repetindo, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Lupo, a marca do Brasil E do Neymar Júnior Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente Em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha O Manuel vai a uma festa O Manuel vai a uma festa granfina Ressabiado, com medo de dar algum fora Fica observando como os demais convidados se comportam O jeito correto de beber, de comer Observa alguém já satisfeito Palitando os dentes com discrição Assim, ó Mais tarde, o anfitrião vem cumprimentá-lo E aí, Manuel? Está sendo bem servido? Olha, eu nunca comi tão bem Só daqueles palitinhos que as pessoas comem escondido Depende a boca e com as mãos Eu já comi uns 15 As notícias, por favor E agora, no jornal André Amorim A notícia mais forte do dia Com exclusivo, minha filha Dá trabalho pra fazer Reportagem exclusiva do dia BRT tem 270 buracos em 31 quilômetros O dia contou um remendo a cada 115 metros da Barra Aguatiba A obra de um bilhão de reais foi concluída pela Odebrecht há um ano e meio Mas garantia já venceu E a prefeitura paga o prejuízo Detalhes na página 3 do dia Não, e falta concluir o trecho de... Está aquela briga, né? Falta concluir o trecho Até Campo Grande Tem essa também Trecho que era pra ser inaugurado ano passado Mas aí está uma briga Como uma empresa Parece que a Sunny riu Alguma coisa, né? Aí é a dose Entre as páginas 3 e 5 do Caderno Ataque Antigas novidades Fluminense e Flamengo apresentaram ontem Jogadores que já brilharam com as camisas dos clubes Conca e Everton Renato Gaúcho também voltou ao tricolor Na capa do Caderno Automania Confia o teste comparativo entre sedãs Chevrolet Prisma e Renault Logan Que mudaram de visual Na página 18 Começa desde um servidor do Estado Há planos de saúde até 40% mais baratos Denúncia de O Dia Suspende o contrato Prefeitura cancela 108 milhões de reais Pela média de vida Após o informe do dia Apontar problemas O MEC deve descredenciar a Gamma Filho Detais na página 4 de O Dia Em inscrições do SISU passam de 2 milhões O número de 2013 foi superado 2 dias antes do prazo final Administração, Direito e Medicina são os mais procurados Detais na página 20 do dia Na página 8 do dia A polícia fecha o lixão controlado pelo tráfico Bandidos fugiram pela mata deixando um carro roubado A ilegalidade foi revelada 2 dias antes pelo O Dia O prefeito do Caxias Alexandre Cardoso disse que a área é da União Na página 17 do dia Azul abre disputa por passageiros na Copa Preço máximo de passagem da empresa será de 999 reais Quer dizer, quase mil reais Tan, Avianca e Gol aguardam a resposta da ANAC para traçar estratégias na guerra das companhias Na página 14 do dia Mais confronto na radial Oeste Houve até tiros de fuzil na Sala PM para acabar com o protesto contra remoções na favela do metrô no entorno do Maracanã A via voltou a ser fechada com fogo em pneus e em túlio Parando o trânsito e assustando motoristas, pedestres e alunos da UERJ Aí é dócil, né? Pois bem Na página 5 do dia A máfia do aborto tinha especialistas para gestação avançada Na página 15 do dia Concessionárias ainda tem 450 mil carros com IPI baixo Na página 16 do dia A poupança bate recorde em 2013 Com saldo de 71 bilhões de reais Na página 9 do dia Mulher que pichou o Drummond responde até por homicídio Na página 13 do dia Guerra do tráfico em Madureira deixa PMs e moradoras feridos Na página 11 do dia Marido registra sumiço da mulher grávida que aparece com amante Na página 5 do dia Grazi conquista a praia a remo A atriz deu show de duas horas no stand-up Pelo na barra e também de simpatia com fãs que a cercaram na água Ela posou para fotos No caderno de AD na coluna de Regina Rito A fuga de Aline Super vilã de Amor à Vida Será desmascarada pelo marido traído César E vai escapar depois de quase ser saqueada Ainda no caderno de AD voando para o sucesso Já o Embalaino do Rio é aprovado em filial do Bolshoi e agora busca ajuda para realizar Repórter da Globo Sandra Moreira necessita de doação de sangue Ela foi operada de um câncer no esôfase A jornalista da Rede Globo Sandra Moreira está internada no hospital samaritano no Rio de Janeiro Após passar por uma cirurgia que doou 14 horas na segunda-feira, dia 6, para a retirada de um câncer de esôfase Aos 59 anos, Sandra descobriu a doença em agosto passado, quando começou sua batalha Na época, ela escreveu um desabafo em sua página do Facebook Pensei umas 100 vezes antes de escrever e me expor por aqui Mas tenho recebido muitas mensagens de tantos amigos que aí vai Comecei aqui, vocês todos são amigos, me animam muito E tenho o Rodrigo Figueiredo, que é o marido dela, ao meu lado, o que é bom demais Por conta do tempo de cirurgia e a grande perda de sangue Sandra necessita com urgência de doadores de sangue Ela está entubada e dá sinais de agitação como quem quer se comunicar, segundo uma sobrinha Chica Moreira Em um papel ela escreveu, enjoada Ela queria passar a informação a qualquer custo Jornalista é mesmo assim, comentou As doações de sangue devem ser feitas em nome de Sandra Moreira Moreira com Y, né Sandra Moreira, de segunda a sexta-feira Das 8 da manhã a 1 da tarde Rua das Palmeiras, número 7, Botafogo, Rio de Janeiro Repetindo o endereço Rua das Palmeiras, número 7, Botafogo, Rio de Janeiro, capital Os telefones para outras informações a respeito de doações são 0, operador 21, 2529, 2290 Repetindo, 2529, 2290 Ou 0, operador 21, 2592, minto Não, 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 não é nada disso 2529, 6723 Então repetindo, 0, operador 21, 2529, 6723 Mais uma vez, 2529, 6723 E 0, operador 21, 3079, 8599 Repetindo, 0, operador 21, 3079, 8599 E quem pode doar? Pessoas com idade Entre 18 e 69 anos Pesar acima de 50 quilos Não usar drogas endovenosas Não ter relações sexuais com múltiplos parceiros Não estar gripado ou com qualquer tipo de infecção Não pode ser doador de doenças cardíacas, pulmonares, diabetes, epilepsia ou malária Na manhã, antes da doação, não ingerir alimentos gordurosos Como leite, queijo e manteiga Podem ser digeridos à vontade Suco de frutas, biscoito tipo água e sal Chá e café E detalhe, não comparecer em jejum Sandra Moreira é jornalista da Rede Globo de Televisão e do RJTV Já trabalhou como repórter, apresentadora, editora, diretora E tem uma coluna de gastronomia chamada Arte na Mesa no jornal Bom Dia Brasil Iniciou no jornalismo em 1975 E desde 1981 faz reportagens para a televisão Inclusive eu tive o prazer de conhecer a repórter Sandra Moreira Foi em 1990 Foi uma das primeiras repórteres, ou se não a primeira repórter Pessoalmente que conheci Lá no Cristo Redentor A Sandra Moreira Estava prestes a entrevistar uma pessoa Lá no Cristo Redentor Ou estava entrevistando uma pessoa, sei lá Aí ela foi super simpática A porta é a Sandra Moreira Isso foi no começo do ano de 1990 mesmo Que é o ano da Copa, né? Da Copa do Mundo da Itália E tinha uns turistas italianos Até brinquei com eles que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo e tal Mas acabou não ganhando não, viu? Foi eliminado nas oitavas de final para a Argentina A Argentina é do Diego Armando Maradona Do Canidia Que fez o gol, né? Contra o Brasil Do goleiro Goicoetia Ou Goicoetia, né? Na verdade, goleiro Goicoetia Não me lembro se Batistuta participou, né? Acho que não Não me lembro agora Mas com certeza Maradona, Canidia O goleiro Goicoetia Pegou muito o pênalti do goleiro Goicoetia Mas na final O pênalti que Que ele Que ia para pegar Acabou não pegando Foi contra a Alemanha E os alemães se sentiam vingados, né? Porque venceram A Copa do Mundo da Itália em 1990 E foram consagrados tricampeões Na época, a Alemanha ocidental Apesar De que em 89 A Alemanha foi unificada, né? Bom Vamos a notícia da Marli Marley? Marli Marley! Assim de Raul Gil, né? Com licença Deixa eu tomar um pouquinho d'água Porque a minha garganta tá ficando feita Marli Marley Marli Marley deixa o TI Segue internada em um hospital A enjoada de Raul Gil Tem câncer no pâncreas Uma boa notícia O estado de saúde O estado de saúde de Marli Marley É considerado estável Segundo o boletim do hospital São Camilo Em São Paulo Onde ela está internada A enjoada do programa O Gil da SPT Que trata de um câncer de pâncreas Deixou a UTI Da unidade Na segunda-feira de A7 E segue internada Sem previsão de alta Paulinho Vilhena Confirma a separação De Tayla e Ala Eles ficaram dois anos casados Depois de muitas evidências Tayla e Ala Inclusive Passou o Réveillon Sem o ator no Caribe Paulinho Vilhena Finalmente Confirmou o fim Do seu casamento Com a atriz Gosto muito dela Mas não deu Tayla é uma Ou melhor Tayla é uma pessoa Muito importante para mim Mas não estamos mais juntos Há cerca de três meses Estou tranquilo Tocando minha vida Disse Paulinho Ao jornal extra A suspeita Sobre o fim do casamento De dois anos Começou no Rock in Rio Quando Tayla Foi vista aproveitando O festival Sem o marido Acompanhada de amigos Como Sophie Charlotte Ainda estávamos juntos Na época Mas já em vias De nos separar Admiti o ator Que completa Vou respeitá-la Como todos os outros É a sua amensa Importância Que tive na vida Paulo Vilhena Que volta ao ar Em breve Um ceiado Ateia Na Globo Se casou com Tayla e ela Numa cerimônia No arquipélago De Fernando de Noanha Com o grupo Celepte convidados Eles já estavam Cinco anos juntos O ator Viaja no próximo domingo Dia 12 Para surfar Na Costa Rica Aliás Falar em Sophie Charlotte É Quero corrigir Uma informação Que Que eu Estava com dúvida A respeito Do relacionamento Dela Ela está namorando Sim Mas é o ator Marco Pigossi A Sophie Charlotte E por falar em namoro Isabelle Drummond Está namorando O jovem cantor Eles estão se conhecendo melhor Desde novembro Aos 19 anos Isabelle Drummond Pode estar em via de assumir O seu primeiro namoro Filho A atriz Considerada Uma das maiores apostas De sua geração Está conhecendo melhor O músico E compositor O relacionamento Entre os dois Teria começado No final do ano passado Mas o casal Está evitando Se expor Neste começo De relacionamento Os rumores De que Eles saiam juntos Teve início em novembro Mas só no mês seguinte Ganharam mais força De acordo com a coluna Retratos da vida Do jornal extra Ele chegou a visitá-la Em Niteróis Cidade da região oceânica Do Rio de Janeiro Onde a atriz Mora com a família Também em dezembro No dia 16 Participaram de um jantar Com o artista plástico Vimar Madruga Em Búzios Na região dos lagos Na região dos lagos Pouco antes Em novembro Ela ficou na fila do Gargarejo Num show que o cantor Fez no Rio Tanto Isabelle Como Tiago Estão em férias Na Europa Não é o Tiago A prova não Não, tá gente É um outro cantor Que se chama Tiago E não é o Tiaguinho Da Fernanda Souza, não É Que foi da Exalta Samba É outro Tiago Tanto Isabelle Como Tiago Estão em férias Na Europa Na terça-feira Dia 7 O rapaz postou Uma foto no Instagram Em Londres Enquanto ele publicava Imagens da Itália Mesmo sem a confirmação Do namoro Os seguidores dos dois Parabenizavam o novo casal Tiago É de Brasília Tem 28 anos E é um dos nomes Da nova MPB Recentemente Participou do programa Do jogo Em 2013 Tiago Votman Incluindo uma mansão No sul do Rio Carol revela também Uma fantasia do marido Na época em que Vivia a personagem Teodora Na novela Fina Estampa Que foi exibida Na Globo Em 2011 Ela pedia para eu levar As roupas de camareira Da Teodora Para casa Outro assunto Que não poderia ficar de fora É o vazamento De suas fotos Nulas em 2012 Continuo mandando Fotos nulas Para uma marido Até para ir por um tempinho Mas poxa Agora ele mora longe Então ele De vez em quando Então aliás De vez em quando Eu mando uma fotinha Crio mais Eu mando uma fotinho Crio uma expectativa Uma expectativa maior Para o fim de semana E dá nele Mais vontade De voltar para casa Fora que eu não sou Uma mulher Com encanações Com relação a sexo Não fica preocupada Se pegar em agora Vão fazer o que? Não tem mais graça Todo mundo já viu E foi até criada Uma lei chamada Alicarnia Dicma É por causa de Por causa da invasão De privacidade Nos computadores Bom Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2545 De hoje Quinta-feira 9 de janeiro De 2014 Fica por aqui O Supertejo Bem gostoso para vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos não seriam permitidos Tchau pessoal A gente se fechou aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoados e abençoados A cobertura E a gente vai ficar com vocês Assim é A vontade Fui E a gente vai ficar com vocês E a gente vai ficar com vocês E aí A gente vai ficar com vocês